Tira a mão do meu celular, por favor, Larissa. O celular é teu? Tô mandando você mexer aqui? Calma, João. Mandaram a mensagem e eu fui ver. Eu não tô mexendo por mal, não. Não interessa. Eu não quero você meter na mão do meu celular. Tá entendendo? Que palestra é essa? Tá devendo? Devendo o quê, Larissa? Celular é coisa pessoal. Eu não mexo no teu e você não mexe no meu. É simples. Mas eu não estava mexendo. Foi automático. Desculpa, tá? Não mexo mais. Eu acho bom. Não quero você meter na mão do meu celular. Nunca mais. Amor, chegou a mensagem. Vê pra mim, por favor. Tem certeza? Tem. Pode ver. Assim é um 981. Vou ler. Pode? Pode, amor. Pode abrir. É o Matheus. O que ele quer? Está te chamando pra sair, pra dar um rolé. Só eu e ele? Vê se a namorada dele quer ir também, pô. Porque a gente sai em casal, nós quatro. Agora, se ele quiser ir sozinho, fala pra ele que não dá mais, não. Porque eu tô namorando agora e não dá pra gente frequentar mais os mesmos lugares que antes. Faz isso aí pra mim, por favor. Mandei. Tá. Você quer ir? Você quiser ir com ela também? Vamos. Quero sim. E aí Mas Amém. Amém.